Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é quarta-feira. Vou agora preparar meu cafezinho pra gente começar nosso dia, né? Com a bênção de Deus. E hoje, tô indo... Assim que eu tomar meu cafezinho, tô indo lá pra casa da minha tia. Sabe aquela tia minha que eu falei que vai nos ensinar a fazer o sabão caseiro? Então, hoje ela me chamou pra... A gente tá fazendo o sabão, né? Aliás, ela fazendo o sabão e eu tá acompanhando e gravando pra vocês, né? Então, assim, só vou mesmo fazer um cafezinho rapidex aqui, né? Tomar meu café. E assim a gente já vai pra lá, certo? E eu tenho uma novidade pra vocês, meu povo. Vocês lembram o caso da mesa, né? Que eu vendia minha mesa, que eu queria comprar uma pra colocar aqui na minha cozinha, né? Pra colher melhor a minha família. E a gente comprou nossa mesa! Gente, mas mesa tá muito caro. Eu, assim, fiz de noção o tanto que mesa é caro. Meu Deus! Aquelas mesinhas, assim, vagabunda, como se diz, né? Fraca. É cara! Então, assim, uma mesa melhor, gente, é 3 mil, 3.500, né? Aí a gente andou e o marido andou, andou. Eu já tava pesquisando em alguns sites. Mas aí, agora ele falou, a gente compra pro site? Tá um preço. Chega aqui aquele material ruim, sem qualidade, a gente não sabe o que que tá comprando, né? Então, tem coisas que é bom a gente tá comprando, vendo e comprar. Aí a gente ficou um pouquinho com medo de comprar pelo site. Aí tinha um amigo dele que tava vendendo, porque ele tá morando numa casa que é muito pequena. E a mesa tava num quarto. E realmente tava. Eu fui lá ver a mesa. A mesa tava num quarto, né? Sem utilidade alguma. E tinha duas cadeiras que ainda tava com plástico. Então, assim, resumindo. Gostei da mesa. Eu queria um tom mais claro, né? As cadeiras, eu queria um tom mais claro. Mas, assim, eu gostei da qualidade da mesa. São umas cadeiras pesadas, né? Então, assim, juntamos o útil com o agradável. Compramos a mesa de segunda mão. Mas, assim, tá muito conservada. Eu gostei bastante. Eu só vou mandar plotar ela, né? Isso aí eu vou fazer sim. Mas é muito linda. Vou mostrar pra vocês. Minha cozinha ficou, assim, um pouquinho apertada também. Mas ficou muito aconchegante ao mesmo tempo. Pera aí. A mesa é essa, ó. Tá vendo? Nossa! Ai, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. E meu marido fala assim, bem, o importante pra mim é que você ficou satisfeita. Você ficou feliz? Tá satisfeita? Então, é o que tá valendo. Sabe? O vidro tá limpinho, né? Eu cheguei e limpei ele todinho. Eu tava com medo dele tá com alguns arranhões. Porque, assim, a gente viu... Mas o quarto tava um pouco escuro. Mas, assim, não tinha... Não tem quase nada de arranhão. Risco, sabe? Então, assim, tá muito conservada mesmo. Nossa! Super valeu a pena. Então, assim, com o dinheiro que eu vendi a outra, eu comprei essa. Entendeu? Não precisou de eu inteirar nada. Um substitui o outro, né? Então, assim, tô super satisfeita. Já até deixei meu computador aqui, ligado? Que eu tenho que terminar a edição de um vídeo. Mas, assim, é só mesmo dar uma finalizada e já correr lá pra casa da minha tia. Gente, mas e aí? O que vocês acharam da minha mesa? Né? Aí eu vou mandar plotar ela. Não sei se eu mando plotar ela de preto. Meu marido que é preto, porque eu também acho que combina com as cadeiras. Só que eu acho que preto realça demais a sujeira, né? Mas, assim, isso é de menos. E tem um branco, gente. Eu não sei o nome. Mas eu já vi que ele é um branco. Não é branco, sabe? Ele é tipo um branco bronze. Alguma coisa assim. Mas é muito linda essa cor. Eu vou tentar ver se eu acho que era achar. Né? Mas eu acho que ela super combina com preto mesmo. Ó. Tá vendo? Ó a visão daqui pra vocês verem, ó. Ah, gente. Me deixem nos comentários o que vocês acharam da minha mesa nova. Se gostaram. Né? Aí até recebi comentários. Assim, Aninha, mas essas cadeiras não fazem manteigar, engordurar na cozinha? Gente, quem tem cozinha americana, né? É... Tem mesa de jantar na cozinha, praticamente, né? Então, assim... Eu não vou levar por esse lado, não. E uma que já, já... Se Deus quiser, eu vou jogar minha cozinha lá pra fora, né? Cozinhar lá de fora. Colocar o fogão. Esses armários. Então vai ficar somente essa mesa mesmo. Futuramente, tá, gente? Não pra agora. Mas a minha prioridade é ficar essa mesa aqui na cozinha. Fazer os planejados embaixo. E colocar um cooktop ali. Só. Então, onde tá o fogão, aqueles armários, geladeira, vai sair tudo. Então vai ficar só mesmo, como se diz, uma cozinha funcional. Mas, assim, só pra noite, alguma coisinha assim, quando quiser ir pra fora, entendeu? Pra esquentar alguma coisinha. Porque cozinhar mesmo, eu não quero cozinhar lá de fora. Assim que a minha área gourmet ficar pronta. Se Deus quiser. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado também. Porque eu gostei. Ela tá bonita, assim, sem plotar também. Só que eu acho que o vidro suja demais. Por cima, é normal sujar. A gente tem que limpar todos os dias. Mas, com a plotagem, por baixo, gente, você não tem que ficar limpando. E eu já tive mesa na cozinha de vidro transparente. Só quem tem sabe. Com o tempo, no começo é uma beleza. Mas, com o tempo, você começa a limpar por baixo. Limpa, limpa. Nossa, ele vai começando a ficar marcado. Não fica, sabe? Aquele vidro totalmente transparente. Dá muito trabalho. E depois eu vou ver se eu mando impermeabilizar essas aqui também, ó. Né? E futuramente, se a gente também não gostar, pelo menos a mesa que é caro, né, gente? As cadeiras a gente pode ir trocando, troca estofado. Ou compra outra. Não sei, né? Eu falo porque eu queria uma cor mais clara, na verdade. Eu não queria dessa cor. Mas eu tô muito satisfeita com a minha mesa nova, gente. Tá? Deixa aí nos comentários se vocês aprovaram a minha compra. Nossa, eu amei. Eu amei. E principalmente pela qualidade dela. Que ela é uma mesa boa. E tá super conservada. Né? O melhor de tudo. Tá super conservada. Enquanto o cafezinho tá licuando, já montei uma mesinha aqui pra nós, ó. Ai, gente, era isso que eu queria, sabe? Poder ter o prazer de montar uma mesinha posta, né? Que seja, por mais simples que seja, mas... Né? Pra gente ter esse prazer. Porque lá na outra mesa, até levar todas as coisas pra lá, voltar, a gente desanimava. Agora aqui já tá mais prático, né? Então, assim, eu comprei essa mesa mais exatamente pra isso, né? Que seja funcional e útil pra mim e pra minha família. Né? E eu já montei uma mesinha aqui, pãozinho, manteiga, queijinho. E é isso. Então, né, gente? Agora já tomei meu cafezinho. Agora partiu lá pra casa da minha tia, que ela já tá me esperando, né? A gente combinou o horário. E é isso. Eu levo vocês junto comigo, né? Eu até já vesti a blusa aqui, ó, senti um pouquinho de frio. Mas hoje não tá frio, assim. Mas bate um ventinho e a pessoa já sente frio, né? É incrível. E é isso. Bora lá. Gente, eu cheguei na casa da minha tia. Bora lá. Gente, eu queria mostrar pra vocês a sala... Como é que é? Ah! Eu queria mostrar pra vocês a sala da minha tia. Olha que coisa mais linda, gente. É aconchegante. Nossa, eu sou apaixonada nessa sala dela. Ela fez uma reforma que é recente. Tá vendo? Ela tem muito bom gosto. Ó. Olha que coisa mais linda. Amei, ó. Vem. Esse cantinho aqui da minha tia pra vocês. Olha que gracinha. Desse fundo aqui, essa hortinha. Olha as hortaliças. Ó, tudo bem. Cuidadinho. Verdinho, olha. Que lindo. Agora que eu não tenho cachorro lá no fundo de casa, vou pedir meu marido pra montar um canteirinho lá no fundo pra gente. Porque espaço tem demais, né? Mas não quero nada muito grande. Pequenininho assim, ó. Tá ótimo. Olha que bonitinho. Acho que essa plantinha, essas florzinhas chamam azaleia. Tá linda também. Tem pimenta, olha pra vocês verem. Gracinha, olha. Olha só, gente. Ela já deixou as coisinhas aqui, ó. E olha só, esse caldeirão que brilha, meu povo. Olha só, gente. Essa aqui é a minha tia. Bom dia, tia. Bom dia. Pois é, hoje vamos cortar o sabão, né? Como eu falei pra vocês. Fica 24 horas. Tava todo mundo comando nesse sabão, tia Ana. Eu vou... Aí nós vamos tomar essa mesinha. Vocês sempre formam o plástico. Pode ser reciclado, que é do mercado. Porque já que o sabão é de óleo reciclado, vamos usar reciclado. É pra não estragar mesmo. Aí, essa vasilha aqui, depois eu tinha falado pra vocês. Aí a gente vai fazer isso, ó. Aí, gente, o que que acontece? A minha tia fez duas receitas. Uma ela fez ontem. E hoje, uma a gente vai fazer e tá gravando. Essa de ontem, ela já deixou aqui preparadinha pra ela tá cortando. E a gente vê como que é. Porque é de um dia pro outro, né, tia Ana? É, de um dia pro outro. Então a gente faz um dia e corta no outro, isso? Isso, corta no outro. E de repente, ela vai demorar até mais. Porque às vezes o sabão fica mais mole, né? Mas pode ficar tranquilo. Que sai sabão. Ah, não. E tá lindo, olha só, gente. Olha o capricho. Retinho. Né, a senhora já tem até essas formas aqui de plástico, né? Já fica pronta pra isso, ó. Nossa, lindo, gente. Agora, essa aqui, essa receita, ela fez ontem. Aí, agora ela corta e depois a gente vai fazer a outra. Aqui eu vou ver mais ou menos, aí cada um corta, né? Do jeito que eu achar, né? Eu não gosto de pedaço muito pequeno. Uhum. Tá tão bonito, dá vontade até de comer. Pra ser doce. Pra ser doce. Tem muitos anos pra fazer sabão, né, Tia Ana? Tem, tem muitos anos. Nossa, e é tão bom porque eu falo assim, a hora que eu fique acertando, não compra mais sabão porque ele é bom. Sabão é coisa barata. Todo mundo elogiou esse sabão, disse que ele realmente é muito bom. Ela já cortou, ó, os pedaços. Ai, ficou lindo, hein, gente? Nossa, maravilhoso, perfeito. Amei. Uma caixa assim, ó, fora. Aqui tem papel de açúcar, plástico, ó. Qualquer plástico. É reciclado. Eu comi grande, né? É, tá certo. Eu não vou avisar. Aí vocês deixam, esquecem desse sabão. Põe aí bonitinho, tá vendo? Ó, pra ele secar. Sei quanto mais, vê, ele vai endurecendo. Vocês não precisam se preocupar, não. Tem dia que eu faço que eu pus coquetá. Então, mole, mas ele fica uma beleza. É, ó, então o segredo é deixar aí, né? E com o tempo ele vai ficando cada vez mais curado, né, Tiana? Mais firminho. Mais firminho. Tem dia, porque aí ele fica mais duro. Mas as pessoas varem o tempo, sei lá o que. É. Esse aqui tá muito bonito. E rende, né? Olha o tanto que rende. Ó, tá vendo? Rendeu bastante sabão. E agora, igual ela falou, né? O tempo que vai curando e vai deixando ele cada dia mais durinho, ó. Mais firme. E ele já tá firme. Porém, quanto mais firme ficar, melhor é. Ó. Tá vendo? E é isso. Agora a gente vai partir pra receita do próximo, né? Que agora a gente vai tá mesmo fazendo sabão. A gente não, né? É minha tia. Então, vamos começar com o sabão. Vamos começar. Vamos bater o sabão. A soda, gente, eu gosto de usar essa aqui, ó. Acho que pode usar outra, mas eu já acostumei tanto com essa Yara, que é só ela que eu uso. É um detergente, 4 litros de óleo que estão aqui, ó. Que eu já medi. Ó, 4 litros de óleo. E 3 de água. Óleo sujo, né, Tiana? É, óleo sujo, tá? Tá. Se tiver gordura de porco, que eu falei, tô, tô, receita, põe tudo. Que é melhor o sabor que é mais duro. Entendi. E agora eu vou com a água esquentar. São 3 litros de água. 3 litros de água quente. Então, é 3 litros de água quente, uma soda cáustica, um detergente de coco, né, Tiana? Qualquer um. Qualquer um. E 4 litros de óleo sujo. Isso. Já tem um balde grande, gente, onde que ela bate o sabão, né? Já tem um cabo de vassoura aqui. E agora esperar a água esquentar, que a gente pode começar a receitinha. Perveu a água. Perveu a água. Já tá tudo quente aqui. Aí eu vou colocar os 3 litros de água aqui em balde. Pra não dissolver a soda. Ó, 3 litros de água. Quente, tá, gente? Vocês estão vendo que tá quente. Aí nós vamos colocar a soda. Ó, vai tá colocando a soda. Pra quem nunca viu a soda, ó, só desse aqui. Tá? Cuidado, vocês não deixam o vapor. Aí não deixa o vapor no rosto, não, tá, gente? Isso aqui, nossa, queima, né, Tiana? Não, né? Aí a gente vai mexer pra dissolver a soda. Ó, pode observar que ela tá sempre mais longe, ó. Não fica pertinho com a cara em cima do balde, não. Não vai mexendo até dissolver. É daquilo que solta, né? Agora nós vamos colocar o detergente. Até pra cortar isso aqui que é mais. Uhum. Essa água é muito econômica, muito pouca coisa, né? É, é verdade. Não te nota também se for fazer isso. Mas é só isso mesmo? Só. Nossa, é pouquíssima coisa. E rende demais. E rende tanto que é bom. Muito interessante. Já vai mudando de cor, né, Tiana? E ele fica escuro depois, né? É? Muito legal. Agora, o óleo meu já tá coado. Tá. Mas eu vou coar aqui pra mostrar pra elas que às vezes não sabem essa dica de coar. Ó, gente. Ela já coou o óleo. Porém, ela vai mostrar novamente como que coa e dando essa dica. Como que é, Tiana? Você pega um bombril. Aqui tem meio bombril, ó. Pera aí. Ela abriu o bombril, colocou aqui na peneira pra tá coando o óleo. Porque aí você joga fora e fica mais fácil. Ah, legal. Fica limpinho. Isso aí pode com a óleo até pra gente usar. Entendi. Aqui, ó. Só pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Ele já tá limpinho. Ele já tá limpo. É só pra vocês verem. É só pra gente observar mesmo. É só pra gente observar isso aí, ó. Tá vendo? São quatro litros. Que interessante. Nossa, essa base de medida da senhora é boa, hein? É vidro? É. É um lenhão. Você não tá me cheio frito. Agora vai no quarto de óleo. Tá. Quatro litros de óleo. Despejou. Despejou. Um pouco o resto. Uhum. E óleo é sujo, vocês tão vendo? O óleo tem que ser sujo, tá, gente? Aquele óleo já usado que a gente já descarta, vai guardando. Descarta, vai guardando na base. Deu quatro litros. Deu quatro litros. Coa. Vai tá fazendo sabão. Gostei dessa dica de pôr o bombril pra coar isso. Quem fica melhor é que eu vou sentar e vou bater o sabão. Porque tem que ter paciência agora. Ela já tem até os equipamentos, ó. Já tá acostumada. Minha tia é super prevenida, gente. Eu gosto de fazer sabãozinho. Faz com a minha amiga. Coisa boa. Ó. Agora é só mexer, mexer. Depois vocês vão ver. Aí ele vai engrossar. Vou marcar mais ou menos um tempo, mas nove quilos, né? Mas só pra gente ter noção. Pra gente ter noção, né? Até o ponto que ele endurece, né? Tá. Mas não precisa perder a paciência, não. Que ele endurece. A gente acha que não, mas endurece. É igual uma massa de bolo. Olha só, gente, ó. Já tá quase no ponto ou tá no ponto? Tá no ponto, já vou despejar. Tá no ponto, gente, ó. Ele fica tipo uma massa de bolo. Eu achava que endurecia. Não endurece, gente. Ele endurece na hora que ele pôs de um dia pro outro. Ah, entendi. Ele vai endurecendo a vasilha pra cortar. Agora eu vou despejar ele. Tá vendo a textura? Às vezes fica até mais dura. Igual eu falei. Ele fica cremoso, né? É, se tiver umas manteigas focas, assim, um abanço. As manteigas mais fortes, mais fortes, grossas. Aí ele ainda fica mais dura que no bolo. Ah, entendi. Mas ele vai endurecendo a vasilha. Ah, endurece na vasilha. Agora vai me pôr um duro aqui, vamos rafar aqui e despejar. E se deixar ele amanhã, ele tá duro. Às vezes demora, igual eu falei pra vocês, mais um dia, né? Mas pode deixar que ele durece. Entendi. Caso acontecer de não endurecer de um dia pro outro, pode deixar quietinho, que depois ele vai endurecendo. Agora eu vou despejar. Ah, tá. Ah, não, tá. Tá aqui rápido mesmo. É? Eu achei que tinha esperado. Nossa, que tudo, hein? Que dá certinho, hein, Tia Ana? Ainda ele endurece mais aqui, ó. Não vai esquecer de tudo. O nosso sabão ficou pronto, né, Tia Ana? É isso aí, né? Obrigada pela senhora ter tido a paciência de nos ensinar o meu sabão. E depois a gente vai voltar com mais receitinha, não vai, Tia Ana? Ah, com certeza. É, gente. Ela é cozinheira de mão cheia. Depois eu quero passar muita receita. Ah, sabe a receita que as cobram muito, da senhora? Não. Um dia que eu mostrei aqui, a senhora pastindo. Era picanha de suína? O que que era? Que tava recheada por dentro. Ah, frango desossado. Mas não era o frango desossado. Eu não sei se era um pernil ou se era... Mas a senhora falou, tipo, picanha mesmo. Picanha não, como é que fala? Ah, eu esqueci o nome da carne, mas tava recheada. Tipo, um lagarto. Lagarto. Isso, é lagarto. Aí um dia nós compra e faz pra ensinar pro povo. Pode fazer. Obrigada, viu? De nada. Passa algumas receitas, né? Coisa boa. Me achar dinheiro. Com certeza. Meant to be.